E aí, gente, eu vim trazer hoje uma receitinha por nossos rostos, gente. Gente, isso aqui vai tirar a ruga, mas vai tirar a ruga mesmo, gente. Vai tirar a ruga, vai dar brilho. Linha de expressão, entendeu, gente? A babosa, né? Todo mundo sabe, já parti ela. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer com ela. Olha aqui. Gente, vocês vão pôr o tanto dos seus cabelos. Por quê? Vou mostrar a vocês que é mais que eu vou pôr aqui, gente. Olha aqui, vocês vão pôr o tanto dos seus rostos. Por quê, gente? Porque a gente estraga, joga tudo fora, o rosto, é só pro rosto, é pouca coisa. Não é só pro rosto, é pouca coisa. Ó, ó isso aqui. Seus rostos vão agradecer, gente. Deixa eu pegar o... Pulsa aqui, né, gente, ó. Coloquei aqui, babosa, ó. Coloquei a babosa. Olha aqui pra vocês verem. Essa daqui vai dar pra me usar ela de novo, gente. Vai dar pra me usar ela de novo. Vaselina. Vocês vão pôr vaselina. Gente, vocês não sabem como é que suas rostas vão ficar. Você vai falar, que que é isso? Vem que a vaselina não é cara. Baratinha, babosa também. Tá, gente? Não, a gente não fica sem medo. A gente usa, a gente toma babosa. Eu uso, vocês veem aí o tanto de babosa que eu uso. Olha aqui, gente. Como é que fica? Olha isso aqui. Olha. Vocês vão usar no seu rosto, gente. Vocês vão ver o que que é isso aqui. Eu sempre tiro das colher que vocês sabem disso. Tá? Olha aqui, gente. Olha. O rosto vai agradecer, gente. Ele vai agradecer. Por quê? Fazendo só coisa boa, coisa natural. Faz o teste, gente. De energia. De energia. Eu tive uma energia aí, gente. Muito forte debaixo do meu braço. Vocês lembram aí. Tá no vídeo aí. Não foi por conta das receitinhas. Foi um rolão que eu comprei e me deu isso. Eu já falei. Mas eu não vou falar de onde que foi. Nada disso. Tem nada a ver, né, gente? Pra criticar os outros. Mas, infelizmente, me deu. Então, faz o teste aí, gente. Tá bom? Pra vocês poderem... Gente, essa máscara... Vocês estão vendo que é uma máscara. Olha aqui. Não tem dó de passar, gente. Ah, mamabó da amarga, amarga. Eu tomo ela. Amanhã cedo. Aí, a gente toma. Tá, gente? Olha isso aqui, gente. Ó. Não tem problema. É coisa amarga que é boa. É coisa ruim que melhora. Tá? Isso aqui melhora tudo quanto é tipo de doença. É ótimo pro rosto. Pasmão. Olha aqui, gente. Tem nada. Ó. Tem nada. Pasmão. Tá? A vaselina, gente. Ela não é uma cara. Quando vocês terminar, se vocês lavar, quiser voltar a passar vaselina, pode. Pode passar outro creme que vocês tiverem aí de rosto. E tem que ser creme pro rosto, gente. Tem que ser. Não tem jeito. Olha aqui, gente. Se vocês conseguirem dormir com isso aqui... Tudo bem. Eu consigo. Eu consigo dormir com isso aqui. Por quê? Porque vai tirar, gente. Linha de expressão. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Olha o brilho. Olha o brilho, gente. Olha esse rosto. Pega, gente. Esse rosto pega. Sério, gente. Olha isso aqui. Uma dama. Mas vai dormir com o negócio. Isso seca, gente. Isso aqui seca. Isso aqui não tem suga. Por quê que vai melhorar? Arruga. Linha de expressão. Tudo. Seu rosto vai ficar lindo. No outro dia você passa, gente. Um protetor. Uma maquiagem. Olha aqui, gente. Olha o brilho desse rosto. Olha o brilho. Olha. Ah, uma daranha. Mas vai coçar. Pode. Faz o teste de alergia. Igual eu falei. Faz isso aqui, gente. Pega ela. Passa aqui. Ou aqui. Outra da orelha. Coçou não usa. Coçou não usa porque dá alergia mesmo. E eu tive, mas não foi com meus produtinhos. Não foi. Eu já falei isso aqui. Fiquei de rumo debaixo do braço, gente. Olha aqui, gente. Não vai ter mancha. Não vai ter ruga. Não vai ter nada, gente. Tá bom? É que eu tô falando com você. Se... Ah, não vou dormir com esse negócio no rosto, não, minha mãe. Pode tirar? Pode. Fica 20 minutos com ele. Tira. Entendeu, gente? À noite, antes do seu jantar ou seus lanches, é que eu falei, gente. Tira. Deixa. Sim. Entendeu? Olha aqui, gente. Acabou. Aí. Cadê aquele negócio que tava aqui? Acabou. Sumiu. Olha aí pra vocês verem. Pode tirar. Cada um, cada um. Eu gosto de deixar. Aqui. Eu gosto de deixar. Mas... Quer tirar? Pega. Vocês que sabem. Eu já sempre expliquei do disco. Sabe? Pega o disco, passa. Tira. Ó. Tira. Gente, isso é a coisa mais fácil. Tá bom? Quer tirar aí, ó. Eu vou tirar só o excesso aqui, que eu gosto de dormir com ele, viu, gente? Não gosto de tirar, não. Eu gosto de deixar. Por quê? Porque é muito melhor. Olha o rosto, gente. Olha o brinco isso aqui. Vai tirar uma coisa que é ótima, que é boa, maravilhosa, passa a tirar? Não. Então, inscreve no canal, deixa seu like. Obrigada por tudo. Jesus abençoe vocês. Beijo. Desinscrito. Tá só subindo. Obrigada, gente. Tchau. Fiquem com Deus.